Tânia, vamos contar essa história, vai. Do que? Vamos. De novo? Essa pode? Ah, essa boa. Do carro que pegou fogo? Bola e a história... Do carro que pegou fogo? Ah lá, tá vendo como é que você é mentiroso? Peguei você na curva do fogo. Não, eu fui. Foi pra quê? Pra tentar dar uns beijos, lógico. Então você nunca tentou? Não, não falei que eu nunca tentei. Você falou, 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 eu nunca peguei. Falou, falou, mas... Não, mas no começo, eu falei, pô, mas eu fui... Mas é que eu falo pra todo mundo também. Eu fui de... Peguei o bola. Eu fui de besta. Peguei o gordinho na B. Eu fui de trouxa. A bandeirantes que não deixou. O carro não deixou, a bandeirantes deixou. Não, olha só, o bola... Eu fui de trouxa, porque a Tânia namorava. Mas como? Na minha cabeça, eu achei que ela me convidou pra uma festa. Eu falei, porra, me convidou, mas ela me convidou de boa. Entendi. Ela não me convidou com intenção nenhuma. Mas conta essa história, por favor, porque o carro do bola pegou fogo. A gente tava na bandeirantes, a gente tava... Tava indo sozinho. Eu e o Frango. O Frango, Jonathan. O Frango, Jonathan. John Kippe. John Kippe. Eu e o Frango Olino. Frango Olino, gente muito boa. Gente boníssima. Que dia é hoje? É muito legal. Hoje é dia de formar aula. Dia de formar aula. Amanhã é aniversário dele. Amanhã é aniversário do Frango? Ele faz um dia antes que eu. É mesmo? Um abraço. Jonathan, grande figura. E aí a Tânia me falou, vai ter uma festa legal em Jundiaí? Vamos? Ela foi pra qualquer lugar. Eu falei, puta, vambora, cara. Vambora, tô dentro. E você achando que... Achando que meninão. Você achou que ela nem tinha namorado, né? Não, eu sabia que ela tinha. Mas eu, na minha cabeça, eu criei um negócio. Você achou que ia dar uma driblada? É, cara. Eu falei, pô, ela me chamou, ela tá querendo conversa. Tava bosta nenhuma. Aí eu falei, puta, o Frango, vamos comigo? Não quero ir sozinho, puta, sou puta cara envergonhada. Tem uma história muito boa com o Frango depois, pra te contar. E aí, cara, ele falou, vou com você. Beleza. Achei que ia morrer, mas vamos. E vambora. Aí eu tava, tinha acabado de comprar um carro. Tava, pô, novo, botei as coisas. Tava lá no tesão, cara. Aí, pô, tamo batendo papo, tamo batendo papo. Eu peguei o viaduto ali. Aí, a hora que eu comecei a descer pra entrar na bandeirante, eu falei, ó, ó, que esse carro acelera, Frango. Dá uma ligada. E carquei o pé no acelerador. Qual era o carro, Bola? Um Nissan. Um Nissan Máxima. Puta, eu não lembro desse carro que você teve. Você teve tantos carros? Tinha um monte, é. Você sabe quantos carros você teve? Esse é um dos primeiros. Não, não sei. Você perdeu as contas? Perdi. Se você contar, agora começa a lembrar, você vai lembrar? Não, não. Não vou de todos, não. Quantos, mais de quantos você acha que você teve? Puta, Carioca, mais de trinta, sei lá. Sim. Você trocava de carro com qual frequência? Depende, tem carro que eu comprei zero, eu fiquei um mês, não gostei e troquei. Caralho, não, mas a frequência média, vai? Média? Seis. Seis meses já tava o bode, já quero trocar. Algum ficava mais, é, se eu gostava muito, mas... Eu lembro que você era um Renatão direto. Direto. E aí, Bola, beleza. Renato, Renato Baiador, é meu irmão. Renatão direto. Ele tinha doar, amava você, né? Amava. Amava, lógico, né? Puta tesão, o cara troca de carro cada seis meses. E aí, cara, eu falei pro frango ir comigo, vamos frangão, vambora. Embiquei na estrada, troca que essa porra acelera, frangão, seis canetas. Missa máxima. Porra. Pá. Acelerou ele, hum, prum. Fez um barulho, eu falei, cacete. Bati o olho no painel, meu, temperatura normal, tudo normal, eu falei, caralho. O que foi esse barulho, meu? Dali a pouco eu só vi o fogo lamber no vidro, assim, ó, saindo pela tampa. Caralho, velho. Eu, caraca, velho, já fui mirando pro acostamento, né? E, meu, fui pisar no freio, já não tinha mais freio. Como não tinha freio? Estourou, acho que o fogo já queimou os canos do freio. Já deu no chicote. Sei lá, é. Já cortou. E, mas, encostei, o carro parou, a gente só via assim, ó. Tec, 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 na maçaneta. Tec, 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 tec. Abre, abre. Tec, 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 tec. Era o frango puxando a maçaneta e o carro travado. Aí eu destravei. Eu consegui pegar minha carteira, meu celular e descemos correndo. É. Puta, descemos, corremos pra trás do carro, né? Mas não pegou o extintor pra tentar apagar? Que extintor, porque você não sabe o fogo que tava. É mesmo? Não dava nem tempo pra puxar o extintor? O cara, a polícia parou, tentou, puta fogo, meu. Caralho, mano. Aí, bicho, eu sentamos assim, a gente olhava. Aí o cara parou a polícia rodoviária, chamou os bombeiros. E a gente olhava assim, o carro pegando fogo e a gente sentado no meio fio ali, olhando. Igual a fogueira de São João. Que coisa estranha deve ser, meu, teu carro pegar fogo. Não, é, é horroroso, cara. E o carro que eu gostar era horroroso. Pelo menos horroroso, imagina com alguém dentro, né? Não, não, tá louco. Aí que é horroroso. Aí é pavor, mas... E eu olhava assim, o negócio aí fazia... Eram os pneus estourando. É. E eu, puta vida. Aí, só vejo o bombeirão chegando. Parou, falei, pô, agora ele vai dar uma... O negro já desce com um machado, ele já dá no vidro da frente. Começou a arrebentar tudo. Eu falei, meu pai do céu. O que o fogo não cai comigo? Mas por que que eles dão? Porque ele já manda a mangueira pelo vidro da frente. Ele já manda a mangueiraça pelo vidro. E, meu, e puta... Apaga em cinco minutos. Apaga em dois minutos. Aquela puta mangueira e fumaça branca subindo. Então eu falei, puta vida. Segurinho, né, Bola? Tinha seguro, tinha seguro. Glória. Mas eu olhei e eu... Puta, bicho. Aí o cara espera um pouco e fala, pode vir. Você foi pra festa ou não? Nada, cara. Que jeito. Ué. No começo da Bandeirantes. Daí. Até bombeiro chegar, tipo, deu umas duas horas, três horas. Não, não é possível que o bombeiro deu duas horas. Não, não, não. Mas umas duas horas, até assim, porque parou, até vinha pros rodoviários, até... Toma essa porra aí, tchau, cara. Não, já tava sem clima, irmão. Você acha que eu vou pra festa com o carro incendiado, meu? Eu já bati o carro e continuei. Aí tinha que chamar... Atropelei uma pessoa. Que beleza. Aí chamou o bombeiro, aí bicho, aí a hora que o cara falou, agora pode ir lá, porque o frango largou o celular e a carteira dentro do carro, ele não tirou. Não deu tempo dele tirar. Ele não tirou. Mano, até o volante, até o banco, assim, não sobrou nada do carro. Nada. O volante era um mega negócio de arame, assim. Não sobrou absolutamente nada. Falei, bicho, que puta, que bosta, cara. Aí veio o guincho, leve, enfim. E a Tânia dá risada, essa história que ela conta, dá risada.